Música 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 Como fiéis acerta a missa da capela Salve o Sema, salve o Seta, salve o Sema Salve o Bambas, o emprego da Bostela Desfilando o trigo sobre o altar do carnaval Vem, capela! Parabas, o carinhão dos meios, chuveu, para turrar Vem, 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 vem Vem, 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 vem Quieta boa, bosta do samba, bota do roga, gigante Quieta boa, bota do samba, bota do roga, gigante Olha, toca a viola que ela quer dançar, ela gosta, ela quer rebolar Toca a viola que ela quer dançar, ela gosta, ela quer rebolar Ei, paiana, ei, paiana, ei, paiana, paiana, ei, paiana Ei, paiana, quieta a viola que ela quer dançar, ela gosta, ela quer rebolar Ela quer rebolar Bota a viola que ela quer sangrar Ela gosta Ela quer rebolar Opa! Ai! E aí Bahia 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 Música 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 Música